Foi uma noite de profunda oração. Antes houve a posse e envio da coordenação do Grupo de Oração da Casa, denominado Grupo de Orações Nossa Senhora das Graças. Coordena o Grupo Alberi Rodrigues de Chaves. É com muita alegria que a gente acolhe esse ministério, de coordenar, de ajudar, mas principalmente de servir, de estar à frente da missão, mas se colocar à disposição da igreja. Mas participar apenas de forma individual das orações não é cumprir com a missão da igreja. A vida de oração tem que se estender para a vida comunitária. Espero que a comunidade venha participar e ter esse encontro com Deus, encontro com os irmãos, porque nada adianta a gente estar buscando a Deus, se não viver em comunidade. Nós só conseguimos viver a plenitude da graça de Deus, viver aquilo que Jesus nos pede, a partir do momento que nós conseguimos se engajar em comunidade e conseguimos viver em comunidade. O evento religioso marcou também a retomada dos encontros de oração neste ano, sempre às quintas-feiras à noite, na Casa Missão SOS Vida. Além dos encontros às quintas à noite, a cada três meses é realizado um retiro para internos, familiares e voluntários. O primeiro deste ano será no Carnaval. No dia 9 e 10 de fevereiro, nós vamos ter o retiro de Carnaval, que começa no sábado e termina no domingo, com o Ministério do Ricardo, sinal da misericórdia. Quero que o melhor vocês ficarem do velho. Você dá a mão, sinal da misericórdia. Jesus é assim, Senhor.